Kakashi, Obito e Rin Giraio, lendário, Sani Kushina só olha pra mim Kushina! E eu vou te proteger, meu filho Narutin Mano, eu tô rápido, como um tru... Ela bate palma, bate palma, ela bate palma, ela bate palma, ela bate palma Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Jony React E olha só, hoje eu tô com o bonézinho pra frente Porque hoje eu tô style Ele tá lindo Você tá mais Eu tô feio Mentira, eu sou acostumado mais a usar pra frente Eu gosto de usar pra trás pra gravar os vídeos Porque pra não ficar uma sombra aqui na minha testa E sei lá, né? Me sinto mais confortável com o boné pra trás Mas hoje eu resolvi o boné pra frente E hoje vai ser o quê? Rap do? Kameki Do? Sete minuti É isso aí, faminto por humanos, toque o gol Então, mano, muita gente pediu em muitos vídeos Então vamos reagir Foi repostado por um canal aí Foi removido dos sete minutos Tomaram strike Tomara que nós não tome strike, né? Ê, caramba Tomaram strike Não, um monte de gente tem react Um monte de gente repostou a música original E não tomaram strike Porque a gente seria o escolhido Tá bom Bora Demora pra começar? Eu era um tolo inocente Acreditava em cada palavra Não esperavam que o destino me aguardava A garota perfeita Com o sorriso brilhante Agora tinha seus lábios Banhados pelo meu sangue Tomado pelo terror Minha morte era evidente A salvação pra mim Veio através daquele acidente Órgãos foram transplantados Pra que eu pudesse ser salvo Mas sinto que de após isso Eu desperto e transformando Agora sinto que comida Não pode me saciar Se tento me alimentar Quero vomitar Eu me sinto enlouquecido Como uma besta doente Não sinto fome normal Sinto fome de gente A sanidade em minha mente Ah não, mas eu não senti nada Isso é bem Minha mente me faz perder a razão E essa carne me chamando É como uma tentação Um humano corrompido Não sei mais qual a verdade Eu preciso resistir Insanidade e a maldade Vertido entre dois mundos Quero achar o meu lugar Eu sou um monstro Então pessoas Eu não posso demorar Olhe pra mim Veja que eu sou meio a meio Um olho normal Um outro vermelho e negro Olhe no espelho Perceba onde chegamos Sou um gol e estou Famento por humanos Eu não vou te permitir A família me controlou Uma espera quer sair E eu não posso deixar Esse monstro faminto Que vive dentro de mim Sinto que alimentá-lo Poderá ser o meu fim Eu não posso permitir O refrão da hora Por isso que me perseguem Questões que me consomem Sou bom ou sou mau Sou monstro ou sou homem Eu não posso permitir A forma me controlou Uma espera quer sair E eu não posso deixar Minha mente dividida Me responda o que sou A fob que guia minha vida No mundo de Tokyo Que louco Que louco Muito louco Muito louco E sou brava Eu preciso aceitar Pra poder sobreviver Mas aceite meu conselho Não cruze meu caminho Não quero carregar O peso de seu assassino Matar e demorar É uma forma de egoísmo Minha mente se perde Dentro de um abismo A luz não mais resiste Não vejo a direção É o momento de aceitar E abraçar a escuridão A dor é o que nos molda Transforma, converte Responda pra mim Quanto é mil menos sete? Olhe no espelho Perceba onde chegamos Sou um gol e estou São um gol e o meu irmão Eu não posso permitir A forma me controlou Uma espera quer sair E eu não posso deixar Esse monstro faminto Que vive dentro de mim Sinto que alimentá-lo Poderá ser o meu fim Eu não posso permitir A forma me controlou Uma espera quer sair E eu não posso deixar Por isso que me perseguem Questões que me consomem Sou bom ou sou mal Sou monstro ou sou homem Eu não posso permitir A forma me controlou Uma espera quer sair E eu não posso deixar Minha mente dividida Me responda o que são A forma que é a minha vida No mundo de Tokyo Ah, que medo Virei um monstro? Caramba, essa voz que ele faz de monstro assim Muito louco, cara Sidney Scassio Como a gente Saudades Ah, como a gente não ouviu esse rap antes É mesmo É porque foi removido, né Mano, que rap incrível Eu amei muito essa letra, velho Parece que ele desenvolveu muito bem essa letra Eu não conheço anime Mas me interessou Me chamou muita atenção Por causa desse rap aí Eu gostei do carimbalismo É bem diferente, velho Bem diferente Nunca vi isso em outro anime Um bagulho assim De carimbalismo Até porque eu não sou Muito de assistir animes Mas agora eu vou virar um otaku Vou assistir todos os animes Que existem no mundo Eu também Vai? Uhum Tô viciado Tô viciado Sete Você está Quanto que é mil menos sete? Por que ele fala isso, será? Deve ser algum bagulho relacionado ao anime, né? Quanto é mil menos sete? Ele falou Sete Você está no meu coração Eu achei muito louco Quando ele fez aquela voz De monstro Igual você faz Sou bom ou sou mal Igual você faz pra mim Eu nem sei fazer essas vozes Faz sim, gente Ele me dá medo Só me falou Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Foi Mano, eu tô rápido como um trovão Como flash ofuscando tudo na minha direção Nada e ninguém se compara Com a minha velocidade, mano, você não encara Um ninja prodígio Com talento raro Eu vou descobrir quem é esse mascarado Tentou destruir a vila da folha Mas já pode desistir